Bom, gente, me chamo Paulo Victor, sou professor de Sociologia aqui do Instituto Livre e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas da nossa apostila. No caso de hoje, a gente vai tratar da unidade 3, da temática 1, do nosso segundo volume. Essa temática, no caso de hoje, é sobre violência e aí dentro da apostila de vocês tem escrito violência, entendendo este fenômeno. É uma temática que vem logo depois do assunto tratado por a gente que foi desigualdade e são duas temáticas que têm relações e têm um contexto brasileiro muito parecido e que sempre vai andar lado a lado essas duas temáticas, já que uma é contemplada pela outra. No caso, a violência é fruto de uma desigualdade existente aqui no nosso país. Então, vamos lá. Primeiro, a apostila de vocês, a priori, ela já fala de como a violência, essa temática da violência que é tão ampla, ela é importante, no caso, para a sociologia e para os estudos da sociologia. Então, é uma importante temática onde tem diversos nichos na sociologia que pesquisam tantas violências como a gente viu aí na desigualdade, como se tem de gênero, de raça, de classe social. A violência também, ela tem diversos nichos e de formas de serem estudadas dentro da sociologia. Bom, vamos lá. É um importante tema para a sociologia e também para a sociedade e está presente no Brasil e no mundo. Eu acho que a gente, dentro mesmo do senso comum, a gente já tem essa dimensão, mesmo que não estudando ali, algo mais científico, a gente já tem essa dimensão de que a violência está presente em diversos âmbitos da sociedade e também do mundo em si. E é histórica, no caso. E a análise que se pretende fazer sobre a violência não é uma análise, por exemplo, que a gente tem do senso comum. O senso comum é muito importante para a gente tratar sobre violência. Quando a gente vai falar dos casos, mas do que a gente pensa logo quando se trata de violência, que é assalto, roubo, enfim. A análise que a gente pretende fazer aqui é uma análise histórica e uma análise sociológica. Eu vou tentar trazer para vocês a dimensão ali da violência quando a gente vai buscar, por exemplo, a nossa história, a história do Brasil, assim como a gente fez na desigualdade. A gente vai buscar ali uma história do Brasil e a gente vai definir, por exemplo, tentar entender por que determinados grupos da nossa sociedade eles são tão marginalizados, eles são criados estereótipos, por exemplo, de pessoas violentas. Por que, por exemplo, quando a gente vai tratar sobre violência urbana, sobre pessoas que cometem violência, por exemplo, por que a gente tem todo um estereótipo, seja ligado à cor, seja ligado, por exemplo, ao corpo, ligado à classe social, ao estereótipo, por exemplo, do cabelo. Porque toda essa análise, quando a gente vai fazer, por exemplo, de uma pessoa violenta, a gente meio que já consegue criar uma imagem na nossa cabeça. A gente tem que se ater à história e à sociologia, por exemplo, para a gente entender por que o nosso corpo, a nossa mente, trabalha dessa forma com esse dispositivo. Não é nada natural. A gente não faz essa percepção, essa análise, por exemplo, de uma pessoa violenta ou de um grupo violento, que a gente determine como violento, de forma natural. Tudo foi feito, por exemplo, através de uma cultura, de uma história, ao qual a gente vai absorvendo, por exemplo. Então, a apostila de vocês, ela pergunta, primeiramente, para você o que é violência. E se você já vivenciou algum determinado tipo de violência. E é bom também, porque já tem um exercício aí, que se vocês verem, que vai pedir para vocês definirem o que é violência e os tipos de violência que vocês acreditam que vocês já sofreram ou que alguém próximo já sofreram. E vai ser bom para a gente comparar ao final aí da nossa temática, ao final também da nossa unidade. Se você ainda pensa, por exemplo, que esses são tipos de formas de violência e as experiências que você já vivenciou. Ou se você aprendeu novas formas, por exemplo, do que a sociologia trata como violência. Então, a partir dessa análise histórica e sociológica aqui, a apostila de vocês e eu pretendo trazer um pouco dessa abordagem para vocês. Primeiro, para a gente descobrir aí, para a gente ir vendo aí um pouco da nossa história, a gente vai fazer essa análise histórica justamente como a gente fez na unidade anterior para tratar sobre desigualdade. E fazendo essa análise histórica, a gente vai reenotar primeiramente a época que os portugueses chegam no Brasil, da nossa formação, da nossa sociedade brasileira. Aí dentro desse período da história. Primeiro que é a primeira forma de violência, a violência na formação do nosso país. Eu vou ter que BR que é, mesmo que Brasil. A nossa formação histórica, ali não é corundialmente como muitas vezes já tentou nos passar a história, como se índios, os navegantes, as pessoas pretas, trazidas da África, como se isso tivesse acontecido de forma corundial. Ali é o que se identifica que houve um conflito e esse conflito, dentro desse conflito, se gera a violência. Tanto de um lado resistindo, quanto de um outro lado, de uma forma mais exploratória. Então, esse conflito entre povos foi responsável pelas primeiras formas de violência enxergadas aqui na nossa formação e a partir desse conflito, dessa violência, que vai se formando a sociedade brasileira, através do que a gente conhece hoje como a miscigenação. Então, essa violência, ela faz parte já da formação da sociedade brasileira. Então, como explicar uma sociedade como não ter uma outra análise de uma sociedade não violenta, por exemplo, se a partir da nossa formação, de enquanto país, enquanto instituição, a gente já nasce de um conflito violento, que são de conflito entre povos. Então, como é desvencilhar, por exemplo, o nosso país de não ser um país violento, se justamente a nossa formação, ela já nasce desse conflito violento entre povos. E esse conflito aqui entre povos, entre o diferente, entre o que se acha certo, o que se acha estranho, isso vai explicar muitas coisas, por exemplo, de certos estereótipos, certos estigmas, que a gente tem aqui, por exemplo, hoje em dia. Por que quando é o meu, vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui de bairro, por exemplo. Por que a gente determina que certos tipos de bairro na nossa cidade, seja aí onde você mora, por que a gente determina que certos tipos de bairro são perigosos, e esses bairros criam famas de perigo, assim, que você vai para determinado bairro e você vai falar, e esse bairro aqui é muito perigoso, esse bairro aqui tem uma fama de muito perigoso. Mas, muitas vezes, se você ver aquela pessoa daquele bairro, ela não vai achar o bairro dela perigoso, ela vai achar o outro bairro da cidade perigoso, ou mais perigoso que o bairro dela. É porque é justamente isso, quando é algo estranho, diferente para a gente, é sempre o violento, é sempre o que vai carregar o estereótipo, vai carregar, no caso, a má fama, porque é sempre o outro, o diferente ao mim. E é justamente isso que essa formação, ela traz até os dias atuais, de sempre enxergar o outro como diferente. E olha que aqui a gente estava falando sobre povos diferentes, europeus, povos do continente africano, e a sociedade que já existia aqui, que era os povos indígenas. E quando a gente vê e traz essa diferença para dentro de nós, da própria sociedade brasileira, nos dias atuais, a gente vê o de tanto de herança que a gente tem ainda, desse Brasil que estava se formando em 1500. Então, é por isso que, quando a gente vai fazer essa análise sobre a violência, essa análise sempre precisa ser histórica e sociológica, para que a gente possa compreender a nossa formação de sociedade enquanto hoje. Então, a violência, a gente viu que ela faz parte da formação do nosso país, e ela, por exemplo, essa formação do país a gente carrega como herança até hoje, então a gente já vê que a violência é algo antigo, por exemplo, é algo pertencente, não é algo, o fenômeno da contemporaneidade, o fenômeno novo aqui dos tempos atuais. Ela é um fenômeno antigo, que carregou por diversas sociedades. Ela se encontra em diferentes formas. Então, a gente é a mais conhecida, assim, quando a gente vai falar de violência, é uma violência mais física, mais brutal, mas a violência, ela adquire diferentes formas. E também, há de depender da sociedade que a gente está falando. A gente está, os exemplos que eu estou citando aqui, que a apostila de vocês traz, são exemplos, por exemplo, da sociedade brasileira. Mas, há de depender da sociedade, por exemplo, há diversas outras formas, tipos de violência. Uma das violências, assim, que a gente pode excitar, que pode diferenciar de uma sociedade para outra, é dependendo, por exemplo, da cultura de certa sociedade. Há de depender de certa cultura, por exemplo, certos atos, que, por exemplo, para a sociedade brasileira, a gente não enxerga como violência, para outras sociedades, eles podem achar atos extremamente violentos, principalmente, se ferirem a cultura daquele local. Se você fizer algo, visita naquele local, e você mesmo desrespeite, eles podem considerar aquilo, como uma violência. Assim como, para a gente, por exemplo, certos tipos de coisas, culturais, em outras sociedades, são violentos, e para a gente, por exemplo, e para eles, não vão ser. Um desses exemplos, por exemplo, é a mutilação, por exemplo, de órgãos femininos. Para as sociedades, elas muitas vezes, ainda exercem isso, como sinônimo de castração, ou de punição. Só que isso é tão cultural, dentro de algumas sociedades, principalmente sociedades, que são do Oriente, que eles enxergam isso, como cultural. Muitas vezes, é até internalizado, para mulheres, que a mutilação feminina, são questões culturais, relacionadas a questões da cultura, mas para as sociedades ocidentais, por exemplo, pegando o exemplo do Brasil, a mutilação feminina, no caso, ela é uma violência extrema, se a gente for pegar, para a nossa sociedade, é considerada uma violência extrema, a mutilação feminina. Então, dependendo da sociedade, a violência, ela pode ser alterada, o seu sinônimo, a sua forma, e também, é o seu valor ali. Muitas vezes, ela vai ser ligada, a questões culturais, e outras vezes, elas não vão ser ligadas, às questões culturais, mas também, vai depender, da sociedade. Bom, agora, vamos dar continuidade, à nossa temática. Bom, dando continuidade, aqui, à nossa temática 1, da nossa unidade 3, a nossa temática, nos convidou a vir, um pouco mais, para a história, para conhecer, sobre essa violência, aí, na formação, da nossa sociedade brasileira, como explicava. E aqui, a gente vai ver, que uma das primeiras violências, e era uma violência, que ela tinha o caráter, de ser estimada, por exemplo, que era a dominação, de uma classe, sobre a outra, no caso aqui, que eram os escravos, no caso, que eram violentados, pelos seus senhores. A gente viu, que essa foi a primeira forma, de desigualdade, e uma desigualdade, legitimada, através da violência. Então, a gente tem aqui, uma das primeiras formas, de violência, na nossa, sociedade brasileira, e ainda que ela, era legitimada. Por quê? Porque os senhores, eram os detentores, ali, dos escravos, e eram como, e os tratavam, e os tratavam como posse, era a posse deles. Então, quando eles tinham, os escravos, eles tratavam como, se eles estivessem, tratando um cavalo, um animal, e que eles violentavam, caso ali, eles desejassem. Então, essa legitimação, ela era uma legitimação social, porque a toda sociedade, estava, em grande parte, a maioria da sociedade, estava, ficava, meio que calada, contra essa violência. não existia essa, alguém, por exemplo, no começo da escravidão, que se erguesse, contra aquilo, sendo que, somente, era por parte, dos escravos. Só que, depois, a história vai mudando, e a gente vai ter, o que a história vai chamar, dos abolicionistas, que eram ali, um grupo, de uma classe, que, justamente, lutava pelo fim, da escravidão, pela abolição, da escravatura. Então, a partir daí, você tem aí, a quebra dessa legitimação. Mas, até antes disso, a legitimação, ela era, ela era social, era como se fosse, um acordo social ali, aonde a violência, poderia ser, colocada ali, contra os escravos, já que os escravos, eles não eram vistos, nem como pessoas, eram vistos, como coisas. Outro exemplo, por exemplo, de violência, na história, e aqui, pegando mais um pouco, da Europa, a gente tem, as guerras, medievais, que elas eram justificadas, justamente, por conta, da demanda de poder, aqui, a gente já tem, uma violência, mais justificada, em relação ao poder, já que, os principados, ali, os reinados, eles viviam, em constante conflito, justamente, por terras, ou por honra, ali, a honra da família, era muito colocada, como um dos grandes, papéis, para a violência, e para as guerras, então, a Europa, ela sofreu muito, com as guerras medievais, justificadas, muitas vezes, pela religião, pela honra, como eu falei, e também, em grande parte, grande maioria, era pelas terras, pelo poder, pelo ovo, então, as guerras medievais, a violência, ali, de forma generalizada, de forma maior, ela acontecia, muito, também, na Europa, no período medieval, da história, outra, violência, que aconteceu, e aconteceu, dentro de uma forma, massiva, dentro da nossa sociedade, foi o genocídio, da população indígena, como eu expliquei, para vocês, a população, quando os portugueses, chegaram aqui, quando a caravana, de Pedro Álvares Cabral, desembarcou no Brasil, já existia, um grande número, de uma população, aqui, vivendo no Brasil, no caso, que eram, os povos indígenas, e assim, explicado, a população indígena, ela era diversa, com seus diferentes ritos, diferentes tribos, diferentes grupos, e esses povos indígenas, por exemplo, uns, eles compartilhavam, entre esses saberes, outros, viviam mais afastados, e isso também diferenciou, na receptividade, por exemplo, quando, a caravana de Pedro Álvares Cabral, as grandes navegações, desembarcam aqui, houve grupos indígenas, por exemplo, que logo, se encantaram, pela caravana, tinham alguns, até que, assemelharam, a, no caso, as navegações, com a entrada, de deuses, como se eles fossem, deuses, e os portugueses, aproveitaram, e houve outros grupos, que possuíam, culturas diferentes, que lutaram, resistiram, justamente, foram escravizados, e, esse conflito, gerou um grande genocídio, da população indígena, porque, se fala, na palavra, genocídio, porque houve, realmente, um grande apagamento, de grande parte, da população indígena, e eu trouxe, um dado do IBGE, que é a fonte, até ainda, de 2021, a validação dele, justamente, foi uma pesquisa, feita, sobre o quanto, mais ou menos, era a estimativa, já que, ali, no século XVI, ali, em 1500, não se tinha, por exemplo, dados, para se coletar, sobre a população indígena, não se tinha, ali, uma pesquisa científica, né, já que o Brasil, ele estava, na sua formação, então, não se tinha, uma pesquisa científica, para ter, mais ou menos, quantos, quantos, quantos índios, eram existentes, ali, na época, quando os portugueses, chegaram, mas, se tem, uma estimativa, e a estimativa, se gira, em torno, de 2 milhões, a 3 milhões, povos indígenas, existentes, em 1500, quando Pedro Álvares Cabral, desembarcou, no Brasil, 2 milhões, a 3 milhões, e hoje, hoje, não, né, mas, aqui, em 1998, quase, ali, o século, virando, do século XX, para o século XXI, se estima, na verdade, com dados, mais precisos, científicos, que a população brasileira, indígena, e olha, que eu estou falando, de 1998, gira, em torno, de 302 mil, 888, pessoas indígenas, no Brasil, a gente tem, ali, mais ou menos, 302 mil, pessoas indígenas, no Brasil, o que, é, de grande diferença, de 3 milhões, de 2 a 3 milhões, em 1500, para agora, no caso, para o ano, de 1998, para ter 302 mil, por isso, que, quando os historiadores, os sociólogos, e antropólogos, vão pesquisar, sobre a população indígena, eles usam, justamente, o termo, de genocídio, é como se houvesse, um genocídio, em massa, dessa população indígena, em um determinado, período da história, ao qual, hoje, só sobreviveu, por exemplo, só temos, no caso, que eles chamam, até, de sobreviventes, então, justamente, por conta, do conflito, e da violência, porque os índios, estavam acostumados, a uma rotina, estavam acostumados, ali, com os seus afazeres, com a sua forma, de viver, e chega, no caso, as caravanas exploratórias, e alteram, totalmente, ali, e muitas dessas alterações, vieram, por meio, da força bruta, no caso, ali, da violência, e é por isso, que muitos, a população indígena, muitas, morreram, ali, dentro daquele conflito, e esse é um dado, do IBGE, quem quiser, visitar, o site do IBGE, pode ir lá, que tem, todos esses dados, e tem, outros dados, ainda maiores, de aprofundamento, sobre, quais são, a maioria, dos povos indígenas, quais são, as tribos, pertencentes, os povos, pertencentes, quem são, a maior população indígena, tribal, aqui no Brasil, onde elas, estão localizadas, enfim, os dados, são todos, completos, e esse aqui, é mais, para a gente ver, quando a gente, vai tratar de violência, como uma violência, na formação, do nosso país, ela pôde dizimar, mais a metade, da população indígena, que era existente, no nosso país, bom, nessa violência, como eu expliquei, ela é dada, justamente, pela colonização, e pela formação, do nosso país, essa violência, que acontece, na colonização, do nosso país, ela acaba dizimando, boa parte, da população indígena, e também, muitas das pessoas, trazidas, do continente africano, também, acabam sofrendo, muitas delas, não sobreviam, nem no tráfico, no caso, que vinham, dos navios negreiros, acabam morrendo, pelo caminho, e nem chegando, por exemplo, no solo brasileiro, para serem escravizados, então, também, se a gente, for pegar, a população, que foi trazida, da África, do continente africano, para o Brasil, a gente, vai ter também, uma boa parte, dessa população, que não sobreviveu, bom, essa é um pouco, da nossa, da violência, existente, na formação, da sociedade brasileira, mas, um outro tipo, de violência, que o texto, vai ter, que a apostila, de vocês, vai tratar, em específico, é a violência urbana, a violência urbana, ela, como se, já no próprio nome, diz, ela está mais centrada, aos centros urbanos, as capitais, como a gente, conhece hoje, e um dos autores, um dos antropólogos, que se debruçaram, no caso, a estudar, sobre a violência urbana, é o Gilberto Velho, é um antropólogo, no caso, ele nasceu, em 1945, e a morte dele, foi recente, somente em 2012, e ele estudou, justamente, como é essa passagem, da violência, que a gente vê, da formação, do nosso país, por exemplo, até os centros urbanos, porque ali, a gente está falando, de um período colonial, um período escravocrata, depois, a gente tem ali, o afastamento, da população indígena, para certos pontos, do nosso país, e a gente tem, os grandes centros urbanos, crescendo, e esses centros urbanos, não diferentemente, do outro período, da nossa sociedade brasileira, eles vão ser formados, também, através dessa formação, da violência, dessa ótica, da violência, então, esses centros urbanos, não diferentemente, por exemplo, de um outro período, da nossa história, eles também, tem certos tipos, de violência, só que, essa violência, como o Gilberto Velho, vai falar, e eu vou explicar, mais aprofundado, ela vai se ramificar, ela vai se encontrar, em outras instâncias, não é mais, somente, aquela violência pesada, física, mas, é um outro, com outras formas, de violência, mas, tendo o mesmo peso, socialmente, e, para a gente entender, essa violência, é justamente, preciso fazer, essa revisitação, do passado, da história, da formação, do nosso país, então, para a gente entender, essa violência, do Gilberto Velho, qual ele vai tratar, ele vai justamente, nos convidar, a fazer, essa revisitação, do passado, então, agora, eu vou explicar, um pouco mais, para vocês, o que seria, essa violência, urbana, que o Gilberto Velho, retrata, bom, agora, a gente vai traçar, um pouco, dentro desse mesmo, período histórico, dando continuidade, ainda voltando, retomando a história, mas, agora, a gente vai traçar, uma linha, até a gente chegar, na violência urbana, e de como ela foi constituída, na sociedade, é preciso, a gente se importar, ou dar detalhes, a algum momento histórico, principalmente, a um momento histórico, da dizimação, do caso que eu falei, do genocídio, da população indígena, por quê? Porque ela é essencial, por exemplo, a dizimação da população indígena, para o crescimento, dos centros urbanos, já que a população indígena, era uma grande parte, maioria, aqui, já no território brasileiro, já que eles já habitavam aqui, então, era importante, a dizimação, desses povos, para que os centros urbanos, eles pudessem crescer, assim como eram na Europa, então, assim, seguindo a linha de raciocínio, das pessoas, dos europeus, dos portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles já sabiam, que era uma cidade, já tinham as cidades, bem desenvolvidas, até lá na Europa, então, o que eles queriam trazer, para o Brasil, primeiramente, o que eles queriam, era simplesmente, angariar os recursos naturais, aqui das terras brasileiras, e exportar para a Europa, só que aqui, eles viram, que a terra era muito farta, que a terra era muito frutífera, e que eles poderiam, então, erguer, por exemplo, uma colônia, de Portugal, aqui no Brasil, então, foi isso que eles começaram, a fazer na formação das colônias, e na formação dos centros urbanos, só que, como eu expliquei, existia uma população, aqui, com seus ritos, suas culturas, até que ela foi se dizimando, e saindo, para um lado do país, aonde não era mais, de interesse, dos portugueses, então, foi preciso, por exemplo, a dizimação desses povos indígenas, para que a urbanização no Brasil, ela pudesse começar, porque as pessoas escravizadas, as pessoas negras, elas não eram daqui, elas não nasceram, num país, num caso, num país do Brasil, elas vieram do continente africano, e de seus países, povos indígenas, então, o índio, a população indígena, era principalmente eles, no caso, a dizimação, foi focada nesses povos, então, vamos lá, recapitulando, a violência urbana, ela acontece, a partir da formação das cidades, e dos problemas, dos centros urbanos, e esses problemas, eles são históricos, são políticos, e são econômicos, também, por conta, justamente, da sua formação histórica, então, justamente, para formar essa cidade, primeiro, preciso afastar esses povos indígenas, então, afastou esses povos indígenas, a maioria das pessoas, que viviam nas províncias, no caso, nas colônias, elas eram, por exemplo, elas eram, elas eram, no caso, os portugueses, que vieram para o Brasil, no caso, os europeus, e com os escravos, no caso, tinham os grandes senhores, que tinham os seus escravos, só que, houve um fenômeno, muito grande, com a urbanização, que também, é importante, a gente salientar, que é a ida, das pessoas, que moravam no campo, para a cidade, justamente, em busca, de novas oportunidades, vejam que, esse fenômeno, ele foi existente, na Europa, com, no caso, a revolução, industrial, e ele, agora, foi recorrente, também, na urbanização, dos centros, aqui no Brasil, então, mesmo o fenômeno, da saída, das pessoas do campo, para os centros urbanos, em busca, de oportunidade, emprego, ele vai se repetir, em diversas sociedades, não somente, aqui na cidade brasileira, também, como, em outras sociedades, mas, o texto, mais, na apostila, de vocês, a gente consegue, diminuciar, isso bem melhor, quando, a gente vai ler, esse texto, do Gilberto Velho, que está em destaque, eu peço que vocês, leiam o texto todo, adquiram a compreensão, de vocês, a partir desse texto, para a gente, dar continuidade, mas, eu destaquei, aqui, alguns pontos, fundamentais, do texto, do Gilberto Velho, que caracterizam, justamente, essa formação, da violência, nos centros urbanos, primeiro, que ele fala, que essa, essa violência, nos centros urbanos, ela é fundamental, na constituição, desses centros urbanos, mas, como assim, como uma violência, pode ser fundamental, para você, constituir, uma cidade, um centro urbano, já que o ideal, o tópico social, seria, que, eu só queria, que esses centros urbanos, essas cidades, não tivessem, nenhuma forma, nenhum tipo, de violência, só que, quando o Gilberto Velho, fala, que esses centros urbanos, eles foram fundamentais, e que a violência, no caso, foi fundamental, para a constituição, desses centros urbanos, ele está falando, justamente, do que eu disse, de qual população, foi preciso ser dizimada, para a construção, desses centros urbanos, justamente, a população indígena, que era detentora, ali, de grande parte, de grande parte, ali, das terras, da sociedade brasileira, então, a violência, ela foi fundamental, justamente, para a constituição, desses centros urbanos, foi preciso, se agir, com violência, para que esses centros urbanos, eles pudessem ser, erguidos, assim, pelos europeus, aqui no nosso país, então, a dizimação, dos índios, foi fundamental, e essa dizimação, quando o Gilberto, traz ela, quando ele traz, essa violência, ele está trazendo, a violência física, grande parte, da população indígena, foi morta, através da violência, mas também, ele está tratando, de uma violência simbólica, o que é, para o Gilberto Velho, a violência simbólica, ela tem ali, muito carregado, da teoria, do que a gente já viu, do Pierre Bourdieu, que a gente viu lá, quando a gente foi falar, de educação, do Marx, da educação marxista, então, essa violência simbólica, para além da física, ela dizima, não só, o corpo, ali, dos povos indígenas, mas também dizima a cultura, dizima também, ali, as suas crenças, os seus ritos, é como se fosse, um apagamento, daquela cultura indígena, então, por isso, que a gente fala, de genocídio, porque a gente está falando, tanto da forma física, ali, da população indígena, também, quanto dos seus símbolos, dos seus ritos, e se uma cultura, não é passada, de geração, para geração, essa cultura, tende, a morrer, a cair no esquecimento, da história, e é por isso, que também, é uma violência, simbólica, bom, então, a partir da dizimação, dos índios, a partir dessa, dessa violência, simbólica, esses centros urbanos, acontecem, e eles surgem, através de uma heterogênia, no caso, de uma sociedade, heterogênia, porque ali, nesses centros urbanos, você vai ter, europeus, convivendo, que vieram, para o Brasil, as pessoas, que começaram, a nascer, desde esses centros urbanos, a miscigenação, acontecendo, a escravidão, ainda ali, todos esses povos, eles iam conviver, uns de formas mais pacíficas, e outros ainda, dentro dessa forma, violenta, e essa heterogênia, é claro, que a gente precisa explicar, que ela é, não é, simplesmente, uma democracia, dentro desse país, uma democracia, onde os povos, conseguem, conviver entre eles, não, essa heterogênia, dessa sociedade, heterogênia, quando a gente fala, heterogênia, quando eu estou falando, é uma sociedade diversa, composta por, n povos, de diferentes tipos, mas, essa heterogênia, é através da exploração, é através da iniquidade, no caso, o que é o oposto, da equidade, que equidade, é quando os povos, podem conviver, em um mesmo espaço, desfrutando, de um mesmo bem, de formas diferentes, aqui, iniquidade, é o oposto, é quando uma sociedade, quando alguém, tem mais regalias, que o outro, quando alguém, por exemplo, tem mais, é, poder, do que um outro, uma sociedade, tem mais poder, e, através da exploração, como eu expliquei, então, é a partir disso, que esses centros urbanos, eles vão sendo levantados, então, vamos recapitular aqui, foi primeiro preciso, dos povos indígenas, serem dizimados, da população indígena, que a gente viu, que segundo o IBGE, a estimativa, que existiam, 2 milhões, a 300 milhões, de povos indígenas, quando os portugueses, chegaram no Brasil, e em 1998, com os últimos dados, do IBGE, a gente viu, que a população indígena, ela girava ali, em torno, de 3 mil, de 302 mil pessoas, no caso, de 302 mil indígenas, no Brasil, então, houve essa dizimação, dos povos indígenas, a gente tem, no caso, a consolidação, desses centros urbanos, e que vive, de forma heterogênea, de diversos povos ali, através da exploração, e da iniquidade, então, vamos passando aqui, um pouco, só recapitulando, para a gente chegar, até o antigo regime, e o novo regime, bom, primeiro, a gente tem que ver, que a escravidão, em determinado momento, ela acertou, no caso, que os negros, eles foram abolidos, no caso, mediante a muita luta, só que, quando essas populações, a população preta, ela foi, ela não foi mais escravizada, assim, entre aspas, ela só disse, ah, os coronéis, e os senhores de escravo, chegaram, simplesmente, falavam, olha, como foi assinada, a lei áudia, no caso, pela princesa Isabel, agora, a gente tem, por exemplo, os negros, estão, casos, estão livres, só que, essas populações, elas poderiam, ficassem, na casa dos seus senhores, alguns quisessem, muitos ficavam, porque, não tinham, o norte, não tinham, para onde ir, essa população, ela foi tirada, do seu continente, da sua família, e foi colocada, aqui no Brasil, escravizada, e depois, simplesmente, disseram, ah, vocês estão libertos, mas, aí, estão libertos, e vão para onde? Vão fazer o que? Essa é uma boa parte, da história, que não se conta, boa parte, dessa população, elas continuaram, na casa dos seus senhores, no caso, por conta, que já estavam, acostumados, ali, àquele ritmo, de vida, e elas acabaram, ficando por ali mesmo, não mais, como na condição, de escravo, mas, como de empregados, enfim, só que, outra parte, queria, buscar outras coisas, formar suas famílias, não queriam mais viver ali, dentro da casa, daqueles senhores, ali, daquelas grandes fazendas, então, boa parte, dessa população, foi sabutuando, o que, formando, alguns barracos, em algumas determinadas partes, da sociedade, principalmente, longe, dos centros urbanos, e esses barracos, eram feitos, de madeiras, eram feitos de lonas, do que, conseguir se encontrar, e se estruturar, é a partir daí, que a gente tem um surgimento, por exemplo, do que a gente chama hoje, das favelas, é a partir dali, esse era o começo, ali, da população preta, sobrevivendo, construindo seus barracos, ali, longe, dos centros urbanos, então, quando a gente se pergunta, quando a gente surge, perguntas, por exemplo, ah, porque grande parte, das pessoas, das pessoas que moram em periferias, que moram nas favelas, são pessoas negras, pessoas pretas, justamente por isso, porque é uma herança cultural, porque as pessoas, que eram escravizadas, ali, em um determinado período, quando ela acabou, a escravidão, elas tiveram que sobreviver, e se amontoar, em barracos, e a partir desses barracos, é que, com o desenvolvimento, a gente, é a que a gente conhece, hoje, como as favelas, então, esses centros urbanos, foram crescendo, e dentro desses, dois mundos, existiam os centros urbanos, aonde ali, existiu o comércio, as riquezas, e existia, por exemplo, esses barracos, nessas, em caso, nesses casarabó, bom, então, passando aí, um pouco, pela história do Brasil, a gente vai ter, dois períodos, principalmente, que é o regime antigo, e o regime novo, que sobreviveram, e que foram, usaram de extrema violência, por exemplo, para conseguirem, reinar, ou conseguirem, por exemplo, se manter aí, durante a história, um dos períodos antigos, no caso, no regime antigo, do Brasil, a gente tem períodos, como o imperialismo, ali, dos reis, do príncipe, que governavam, que usavam também, de muita violência, a gente tem o coronelismo, que ali, era muito mais, dentro das, do campo, era muito mais voltado, ali, os coronéis, aonde tinham ali, usavam de sua violência, para defender a honra, para conquistar terras, esses são alguns exemplos, e no regime novo, a gente tem, o que a gente conheceu, como o regime, da ditadura, militar, que também usou, de força e de violência, para que pudesse, se propagar, no poder, isso aqui, é só um exemplo, de como, tanto no regime antigo, da história do Brasil, como no regime novo, ambos tivemos governos, tivemos formas de poder, que ambos usaram, de formas de violência, para no caso, se sobressair, então, voltando aqui, para os centros urbanos, agora, que a gente viu, um pouco aí, de como esses centros urbanos, foram, construídos, a gente tem ali, um outro tópico, que eu coloquei, que foi a ida, de pessoas do campo, que moravam no campo, para a cidade, assim como a gente teve, na Europa, então, quando esses centros urbanos, eles começam, a receber gente, acontece o mesmo, efeito, que aconteceu na Europa, se tem uma demanda, de uma população, muito grande, para poucos serviços, já que os centros urbanos, eles estavam, ainda crescendo, então, nem todo mundo, tinha um trabalho, nem todo mundo, tinha assistência médica, nem todo mundo, tinha uma boa educação, não conseguia, desenvolver, desenvolvimento ali, da família, moradia, que era essencial, nem todo mundo tinha, então, esses problemas, que foram criados, pelo próprio centro urbano, a partir da população, ali, que ele comportava, começaram, então, a ter, a se revelar, por exemplo, a gente tem, alguns crimes urbanos, que no caso, seriam os crimes, os assaltos, os sequestros, que são formas, de violências urbanas, que a gente conhece, mais dentro, desses centros urbanos, que é, no caso, é o crime, o assalto, o sequestro, o homicídio, são coisas, que foram começando, a se tornar populares, e foram denominando, esses nomes, de violência urbana, só que, toda violência, ela decorre, de alguma coisa, existe um problema, e desse problema, vai se tornando, vai se criando, essa violência, a partir disso, esses crimes, e essas violências urbanas, elas são decorrentes, de que? De que a sociologia, busca responder, essas questões? Elas são decorrentes, primeiramente, pela falta de oportunidade, se você tem, uma grande população, dentro de um centro urbano, aonde não vai ter oportunidade, para todos, algumas pessoas, elas vão buscar, a sobreviver, dentro daquele meio, e elas vão buscar, formas ilegais, isso é justificativa, por exemplo, lembrando aqui, que eu não estou entrando, em uma questão, de justificativa, de que porque não tem oportunidade, a pessoa vai buscar, por outras vias, não, estamos tentando, buscar aqui, resposta, para o porquê, essa violência, é existente, a gente não buscou, respostas, no nosso passado, para falar, por exemplo, porquê, a população indígena, ela foi dizimada, violentamente, então, não diferentemente, essa violência urbana, ela também tem um surgimento, e também tem um porquê, então, a violência urbana, ela é caracterizada, principalmente, pela falta de oportunidade, e pelo também, o crescimento, da população em massa, e pela falta de emprego, de moradia, então, por isso, as pessoas buscam, sobreviver, e acabam, por dias não legais, do que se conhece, socialmente, então, esses problemas, da violência urbana, elas têm características, históricas, de um passado, mas também, têm características, do próprio meio, da própria cidade, se um centro urbano, foi erguido, através de violência, através, por exemplo, da dizimação, de uma certa população, não é de se estranhar, que ele próprio, crie, as suas próprias violências, e os seus próprios, porquês, dentro desse centro, histórico, então, é preciso entender, que todo o contexto, de violência, dentro de uma sociedade, ele é histórico, é preciso se buscar, a história, para se entender, a violência, por exemplo, que é reproduzida, até hoje, até nos centros urbanos, a gente tem diversos tipos, de violência, ao qual, existem explicações, passadas, mas também, existem contextos, presentes, que explicam, essas nossas violências, então, isso está o tempo todo, se alterando, e aqui, quando Gilberto Velho, ele estudou, os centros urbanos, a gente está falando aqui, de centros urbanos, da década passada, no caso, também, do século passado, quando Gilberto Velho, estudou, quando a gente vai, por exemplo, para o século XXI, e a sociedade, que a gente vive agora, a gente está falando, por exemplo, sobre violências, fenômenos, por exemplo, sobre facções, são fenômenos novos, do contexto da violência, que muitos autores, ainda nem se debruçaram, por exemplo, Gilberto Velho, que era um grande estudioso, do fenômeno da violência, não encontrou, por exemplo, as facções, como a gente estuda, como tem sociólogos, estudando hoje em dia, então, é um fenômeno, que ele vai se alterando, com o tempo, é esse fenômeno da violência, então, é isso galera, agora, eu vou fazer um resumo, mais breve, do nosso conteúdo, para a gente poder passar, para as nossas atividades, bom gente, agora, eu vou fazer um resumo, para vocês, sobre a nossa temática 1, da nossa unidade 3, da nossa apostila, do volume 2, bom, como o nosso tema, é a violência, entendendo esse fenômeno, e agora, vamos para um breve resumo, sobre o que a gente aprendeu, o que a gente desbravou, sobre o nosso conteúdo, primeiro, aqui, a apostila de vocês, já traz, que a violência, é um fenômeno existente, já diz, que a violência, é um fenômeno existente, então, que é dado, como o Durkheim fala, é um fato social, dentro da nossa sociedade, então, a violência, é um fenômeno existente, tanto na nossa população brasileira, quanto, no ao redor do mundo, aí, nas mais diversas ramificações, de o que se entende, por violência, então, a apostila, também, vai trazer, que a análise, que a sociologia, traz, para trabalhar, sobre a violência, é uma análise, histórica, e sociológica, do fato, da violência, então, toda vez, que a gente, for analisar, a violência, a gente, vai analisar, de forma histórica, e sociológica, e que a violência, ela está presente, por exemplo, na formação, do nosso país, no Brasil, que a partir do momento, que os portugueses, desembarcam no Brasil, as suas carabelas, ali, a gente já vê, um grande processo, de violência, de confronto, primeiramente, com os povos indígenas, e depois, ali, com a escravização, dos povos, trazidos do continente, africano, então, a formação, da sociedade brasileira, já é, já é bem violenta, a partir, ali, dos seus conflitos, tanto que, Darcy Ribeiro, um antropólogo, bastante conhecido, ele fala, que a formação do Brasil, ela é regada a sangue, e que a bandeira do Brasil, no caso, ela deveria ser, ela deveria ser, verde, amarelo, azul, branco, e vermelho, que é o sangue, de muitos povos, que sangraram, para a formação, do nosso país, bom, então, aí, você tem a ligação, da violência, e da formação, da nossa sociedade, a partir disso, e essa violência, ela é ligada, principalmente, a três fatores, aos fatores sociais, aos fatores culturais, e aos fatores econômicos, e isso, também, é de grande influência, de onde vieram, os navegantes, nos casos, dos exploradores, que eram os portugueses, porque, todo tipo de sociedade, que eles queriam construir, a partir dali, eram designados, do que eles acreditavam, que era sociedade, do que eles acreditaram, que era um civilizatório, então, era a partir, das suas interações sociais, das suas interações culturais, e das suas questões econômicas, tanto, da exploração, de recursos naturais, no Brasil, bom, então, a gente viu, que a violência, aqui no Brasil, principalmente, na formação, ela tem esse caráter, tem esse caráter social, cultural, e econômico, e a questão de vocês, nos traz, também, os diversos tipos, de violência, durante a história, buscando mais, uma história, mais, do mundo, então, a gente viu, que existe uma violência, por exemplo, ali, na época medieval, ali, dos reis, dos principados, onde há disputa, por terra, por honra, por ouro, então, muitas vezes, foram justificadas, violência, através da religião, as chamadas cruzadas, então, a violência, ela, muitas vezes, vai ser diversa, e vai ser justificada, das mais diferentes formas, então, a gente viu, também, a violência, se tratando, especificamente, da população indígena, onde a gente tinha, ali, basicamente, o que era, uma estimativa, de 2 a 3 milhões, de população indígena, no Brasil, e que, no século XX, ali, em 1998, a gente tem, apenas, um montante, de 302 mil, habitantes indígenas, estimativa, também, aqui, no Brasil, então, a gente vê, o genocídio, da população indígena, a apostila, de vocês, traz um autor, importantíssimo, para a gente, debater, o que, o que seria, o tema, da violência urbana, da violência, nos grandes centros urbanos, que é o Gilberto Velho, o antropólogo, então, ali, tem um texto, do Gilberto Velho, aonde, ele vai tratar, principalmente, como, esses centros urbanos, eles se desenvolvem, dentro da nossa sociedade brasileira, e que, que também, que também, é regada, através, da violência, e, esses centros urbanos, acabam criando, os seus próprios, meios e tipos, de violência, no caso, aqui, os tipos, seriam, como, a criminalidade, os assaltos, sequestros, mas, que, tudo, toda essa criação, desses tipos, de violência, são decorrentes, justamente, das faltas, de oportunidade, dos problemas, decorrentes, da grande população, que, esses centros urbanos, eles vão ter. Então, em grande resumo, no caso, um pequeno resumo, a, a temática, fala, que, entendendo esse fenômeno, para entender esse fenômeno, da violência, é preciso se buscar, o passado, para entender, os acontecimentos, recentes, principalmente, dessas novas formas, de violência, que vão se criando, com o crescimento, e a expansão, dos centros urbanos. Então, é basicamente, isso, que, essa temática, que, esse nosso tema, veio nos trazer. Eu espero, que vocês tenham, aprendido um pouco mais, aqui, foi um resumo, mais breve. Então, agora, a gente vai passar, para a nossa atividade, assim, espero, que todos vocês, possam responder. Obrigado. Bom, gente, agora, a gente vai resolver, um exercício, que está presente, na apostila de vocês, está certo? É o desafio, da página 65, que é referente, a nossa temática. Então, espero que vocês acompanhem, com a apostila de vocês, aí, aberta, para a gente desenvolver, um pouco melhor, sobre essa questão. Não é uma questão, tão complicada, mas, que existe também, da gente, um pouco mais, de raciocínio. Primeiro, que é uma charge, uma charge, como vocês sabem, é algo ilustrativo, que vai fazer uma crítica, ou vai contar ali, alguma coisa, sobre, uma determinada situação, uma determinada temática. Essa charge, ela é da autora Angeli, e é uma charge, justamente, crítica, à nossa temática, que é, em relação à violência, e também, não entendendo, esse fenômeno. Então, vamos lá. Primeiro, que a charge, visualmente, vocês podem ver aí, são dois moradores de rua, você vê que, está numa cidade, eles estão numa cidade, e são dois moradores de rua, que estão, vendo aí, pela loja, tem uma loja, e eles estão, do lado de fora da loja, vendo os televisores da loja, tá certo? Aí, eu transcrevi aqui, o que está escrito, nas duas partes da charge. A primeira parte, é um dos moradores de rua, falando assim, tá vendo? Não teremos mais problemas, com moradia. Então, o que simula, é que ele enxerga, alguma coisa, que ele fala, que não vai ter mais problemas, com moradia. Algo que ele está assistindo, na TV, já que ambos estão, posicionados, para frente, na televisão. Lá na TV, a gente vê, já, as letras saindo, como se tivesse, alguém falando, ali, algo na televisão, e que eles estão escutando. Aí, a gente vê o discurso. Se eleito, prometo construir, mais de mil pontes, elevadores, e viadutos. Então, aí, você tem uma charge, que é a resposta, vem a primeira, e depois vem a primeira, ainda, e depois vem a primeira afirmação. Então, justamente, o que ele está falando, é que ele não vai ter mais problemas, de moradia, e, consequentemente, por conta do discurso, do, talvez, prefeito, aí, do candidato, a prefeita, o governador, enfim, que fala, que se eleita, promete construir, mais de mil pontes, elevadores, e viadutos. Então, a gente precisa estabelecer, primeiro, a conexão, entre a charge. Então, o que vem primeiro, e o que vem depois. Então, vem, aí, a afirmação, do morador, no caso, de rua, e depois, vem, aí, o discurso do prefeito. O que a gente vai, primeiramente, buscar, aqui, do que a apostila de vocês, o desafio, está propondo. Primeiro, qual é a ideia principal, primeiramente, qual é a ideia principal, da charge, no caso, da problemática, que a gente quer buscar? Qual é a ideia principal? Primeiramente, a ideia que ele traz, é justamente, sobre a falta de moradia, as populações de rua, e justamente, a ironia, e principalmente, a ironia, que é, com o discurso do prefeito, que fala que vai construir, meu poço, vai construir elevador, e as pessoas que estão morando na rua. Então, ele fala, ah, então, aí, a gente vai ter, agora, vai ter uma moradia, já que vai ter mais, viadutos, e grande parte da população de rua, mora debaixo de viadutos, mora debaixo de pontes, enfim, então, é justamente, essa a ideia principal, é justamente, instigar o leitor, a ver, a estabelecer, essas conexões, entendeu? As conexões, com o que a charge, está propondo, e as conexões, com o mundo real, quando a gente vai pensar, para o mundo real, aí, a gente vê, essa ironia, principalmente, da pessoa, da autora, da charge. Depois, qual é a crítica presente, que tem, dentro dessa charge? Qual é a crítica presente, que a autora, quis colocar? aí, na crítica, a gente vai retomar, a toda, a nosso conteúdo, em relação, à violência, e principalmente, em relação, ao que o Gilberto Velho, fala, sobre os centros urbanos, e sobre as crescentes, dos centros urbanos, vocês lembram, que quando eu falei, que um dos grandes problemas, em relação, à violência, dos centros urbanos, e de por que, essa violência, começa a surgir, é justamente, o aumento, da população, e justamente, a falta, de condição, desses centros urbanos, de suportar, a tamanha população, já que, não iria ter, oportunidade, para todo mundo, se não tem, oportunidade, para todo mundo, se não tem, moradia, suficiente, para todo mundo, essa população, ela vai para as ruas, e ela vai tentar, sobreviver nas ruas, grande parte, hoje, a gente tem ainda, um grande número, de populações, que vivem, situações, de vulnerabilidade, principalmente, em moradias, isso é uma realidade, no Brasil, então, não é, assim como a violência, é dada como um fato social, a falta de moradia, também, no país, como a gente conhece, hoje, já que é um país, de uma temática, resgatando o anterior, que a gente tratou, que é a desigualdade, então, aí, a gente já tem, uma violência, também, que a gente vai trabalhar, que é a violência simbólica, que não é a violência física, e nem a violência, qual a gente trata, como a violência psicológica, podem caber, dentro da violência simbólica, mas a violência simbólica, é basicamente, quando você, meio que não sente, ou você, meio que já está acostumado, quando esses moradores, de rua, eles falam, que a água não tem problema, que a água eles vão ter, mais moradia, referindo-se, a ponte, aos viadutos, é porque, meio que, eles já simbolizaram, que aquilo, é a moradia deles, que eles, basicamente, não poderiam ter direito, a um teto, direito, por exemplo, a uma casa, digna, então, essa violência simbólica, ela é meio que, como se fosse, uma consciência de classe, é quando eles, mesmo que, já estão conscientes, do papel deles, dentro da sociedade, então, essa violência simbólica, ela é, muitas vezes, mais cruel, porque ela, meio que, não te deixa, reagir diante, daquela violência, ela não é, como a violência física, que você tem a reação ali, se você é agredido, ela é, a violência psicológica, onde você pode encontrar caminhos, para sair daquele determinado, situação, a qual você é colocado, a violência simbólica, ela trabalha, justamente, na conscientização, do ser, daquela pessoa, que ali, é o seu lugar, e ali, você deve ficar, então, justamente, esse morador de rua, ele, meio que, já internalizou, qual é o papel dele, diante da sociedade, como ele, tem que se colocar, diante dessa sociedade, então, a crítica presente, é a parte também, sobre a falta de moradia, de como os moradores, são tratados, na população de rua, é tratado, de como eles são, subestimados, e colocados, dentro de um nicho, mas, também, a gente, resgatando ali, um pouco, que o Gilberto Velho, vai falar, sobre a crescente, dos centros urbanos, a gente, consegue identificar, juntamente isso, justamente, dentro dessa charge, principalmente, quando ele fala, dessa expansão, desses centros urbanos, e, quando essa expansão, ela não tem um diálogo, com a população, porque, aqui, qual é a demanda, dessa população de rua, é uma moradia, é uma moradia, alimentação, é saúde, essas são demandas populares, quando, você tem uma pessoa, que vai ser eleita, que está dentro de um cargo, de poder, e, tudo que ele está fazendo, no caso, tudo que ele está propondo, é construir mais viadutos, é construir, mais ponte, mais ambientação, é levar ali, essa popular, é levar o centro urbano, né, porque ele não está elevando, uma população, ele está elevando, o centro urbano, então, toda vez que um prefeito, um candidato, ele está falando, sobre infraestrutura, ele está falando, sobre expansão da cidade, não necessariamente, ele está falando, sobre uma demanda popular, sobre uma demanda, das pessoas, e aí, está pegando, assim, um pouco, sobre a nossa temática, um gancho, sobre as nossas, o que a gente estudou, e o que a gente pode trazer, para a chave, quando Gilberto fala, sobre a especificidade, da violência urbana, e que ela é resultante, por exemplo, de um processo, que é, do próprio centro urbano, ele está falando, sobre, por exemplo, pessoas, que vão viver na rua, e que precisam, sobreviver também, então, esse morador de rua, ele precisa, encontrar, chimães, para ele sobreviver, muitas vezes, ele encontra, vias legais, muitas vezes, ele acaba, por exemplo, tendo um emprego, ou um bico, ou o que eles chamam, de subempregos, no caso, ali, mas, quando ele não encontra, isso, ele vai buscar, o que a sociedade, conhece, pelas vias, não legais, as vias da criminalidade, da violência, então, ele, no caso, Gilberto Velho, enquanto antropólogo, ele é o produto, daquele meio, de qual ele se tornou, porque, dificilmente, se ele tivesse, assistência, se ele tivesse, moradia, se ele tivesse, uma educação, de qualidade, se aquele centro urbano, tivesse, capacidade, para suportar, ele, e todas as suas demandas, dificilmente, por exemplo, ele, buscar essas vias, não legais, no caso, da criminalidade, da violência, mas, para Gilberto Velho, aqui, este morador, de rua, ele, é um produto, de toda aquela sociedade, então, a gente pode, também, fazer esse resgate, da nossa, climática, do que a gente estudou, para a nossa charge, então, a ideia principal, do nosso, dessa charge, da autora, principalmente, é fazer essa crítica, justamente, aos moradores de rua, a falta de assistência, a incoerência, ali, de um cargo, ele, de uma pessoa, que pode ser eleitado, um cargo, e não ver, quais são as verdadeiras, demandas populares, e também, trazer todo esse resgate, da nossa atividade, então, principalmente, essa é, bastante, é, então, principalmente, essa é a crítica, que a charge da Angeli, quer fazer, justamente, a, trazendo um pouco, da nossa temática, bom, essa foi a nossa atividade, espero que vocês tenham aprendido, existem outras atividades, aí, na apostila de vocês, espero que vocês desenvolvam, mais, é isso, obrigado, e até a próxima. Música, 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 Legenda Adriana Zanotto